Olha, eu já fatiei aqui cinco bananas, essa é a banana da terra. Eu tô fatiando assim, fininho, a banana, só porque ela vai cozinhar mais rápido do que se a gente cortar em pedaços muito grandes, tá? Bananas da terra maduras, cortadas em meias-luas, pode ser em rodela também, se você quiser, tanto faz. E aqui eu já vou colocar um pouquinho de limão, pra ela não escurecer. Eu vou dar uma misturada aqui com a mão mesmo. Agora, antes de começar a cozinhar a banana da terra, a gente precisa picar uma cebolinha pra refogar. Já vou lavar as mãos e pegar a cebola. Como essa cebola aqui tá grandinha, eu vou usar só meia, tá? Antes de terminar aqui, de cortar essa cebola, eu já vou aquecer a panela. E pode aquecer por aí também. Pra gente não correr o risco de ficar... Tendo que esperar a panela aquecer pra refogar a cebola. Foguinho baixo, eu vou colocar duas colheres de sopa de manteiga. Então vamos murchar aqui a cebola. Murchou aqui um pouquinho, você pode juntar a banana com esse caldinho de limão. Mais um pouquinho de sal, agora pra temperar mesmo. Se quiser uma pimentinha, eu gosto, você sabe. E a banana vai precisar de meia xícara de água pra cozinhar e ficar num ponto assim, bem macio, pra gente bater e transformar num purê. Tá misturadinha. Agora presta atenção. Se a banana aí na sua casa tiver super madura, vai cozinhar em menos tempo. Se ela ainda tiver meio verde, vai demorar muito mais tempo pra cozinhar. Então eu tô falando cinco minutos aqui, mas você fica de olho. Vai mexendo de vez em quando e vai observando se ela já tá cozida. Olha, elas já tão desmanchando. Aliás, se você quiser fazer um purê rústico, é só ir apertando assim que tá pronto. É que eu quero fazer uma preparação mais elegante. Vou fazer esse purê mais lisinho, por isso eu vou usar um mixer. Se você achar que esse purê tá muito grosso, pode sim colocar mais um pouquinho de água. Eu gosto dele bem cremosão. E aí 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 E aí